Com a palavra, Janina. Muito obrigada, Sandra. Vou compartilhar a apresentação aqui com vocês. Estão vendo? Muito bem. Vou começar. Meu nome é Janina Penske, já fui apresentada. Agora vou fazer uma apresentação sobre a implementação da política de validação do contato de abuso. Foi implementada faz pouco tempo. Para os que não sabem, em maio deste ano foi implementada esta política de validação do contato de abuso que foi aprovada pela comunidade do LACNIC. O que quer dizer isso? Quando no ruiz se procura informação sobre um bloco, por exemplo, como vemos aqui, aparecem informações associadas sobre a organização e sempre há um contato de abuso que está associado. Este é o que aparece aqui. Sobre o contato de abuso, desculpem, voltamos. Temos informações como o nome, o endereço de e-mail, por exemplo. O que essa política faz? Exige que os contatos de abuso de todos os blocos, endereços IPs e ASNs, que tenham as caixas de correio validadas, monitoradas, entre outras características. O que quer dizer isso? Que um contato está validado. Isso quer dizer que isso garante, que conhece os procedimentos e as políticas do LACNIC, que fez a validação de seu e-mail através do MilacNIC. A respeito da implementação, desenvolvimento para fazer esta implementação, começou em julho de 2020 e, de alguma maneira, foi implementada em maio de 2021. Em que consiste? Começamos com uma campanha de comunicação sobre a importância de manter os contatos atualizados. E o que se fez depois foi o envio de um e-mail direto, assim como nós chamamos, um e-mail que é enviado a todos os contatos do sistema para que validem o seu e-mail. A sua conta fica validada dessa maneira. Depois foi enviado um e-mail escalado, que seria de uma organização que tem um contato de abuso, que ainda não foi validado. Então, é enviado um e-mail a todos os outros contatos da organização. Uma organização, para quem não sabe, tem diferentes tipos de contato. Um é o contato de abuso, que eu já expliquei, depois há um contato técnico, que pode fazer a gestão dos blocos. Outro de faturamento, que tem a relação com os membros. Aí, o que fizemos foi mandar um e-mail a todos os contatos da organização, avisando-lhes que o seu contato de abuso deve validar a sua conta. O que nós fizemos foi ciclos de vários e-mails. Ou seja, enviamos o e-mail direto àqueles contatos que não têm as contas validadas e o e-mail escalado ao resto dos contatos. Isso nós fizemos várias vezes. Nesta etapa na qual estamos agora, estamos enviando esses e-mails. Imagino que vocês devem ter recebido. Vários validaram já a sua conta, outros ainda não. O que acontece com aqueles que não validaram? Em novembro, vai haver algumas restrições em Milaknik. A ideia é fazer uma chamada de atenção para que possam resolver a validação na sua conta. Ou seja, para que possam validar a sua conta. O que é importante é que, embora se restringam algumas funcionalidades em Milaknik, as coisas importantes como, se vocês querem fazer mudança de contato, vocês podem fazer, claro. Vocês podem ver o contrato, podem fazer o pagamento. Ou seja, a questão de faturamento fica habilitada. Mas a ideia é chamar a atenção. E depois, na instância seguinte, vamos começar a fazer uma série de chamadas telefônicas para poder também informar-lhes sobre essa situação. E, finalmente, se esse descumprimento continuar, então entraria no processo de anulação ou revogação. A ideia é que seja um processo gradual. Internamente, nós definimos este processo da forma mais amigável possível. A ideia não é recuperar recursos sob nenhuma circunstância, mas sim ajudar a cumprir a política e para que as organizações possam, então, validar o seu contato de abuso. Muito bem, alguns resultados até agora, que nós vimos a partir da implementação. Aqui podemos ver o comportamento dessa validação. Começamos em maio, tínhamos 3.210 contatos de abuso não validados. Foi desde o início. E vamos vendo o comportamento. Esses seriam os contatos de abuso não validados. Vemos que, claramente, em cada degrau, temos o envio de cada e-mail, que foi feito a cada 15 dias. Primeiro direto, depois escalado. E vemos que o comportamento dos contatos variados com estes degraus, que aparecem cada vez que é enviado um e-mail. No entanto, estes degraus foram diminuindo. Vocês podem ver que cada vez são menos efetivos os correios, os e-mails que são mandados. Aparece em vermelho, que seria o momento da chamada de atenção aquelas organizações que têm os contatos não validados. E aqui começamos, então, a ver que aparece mais pronunciado o degrau. Isso quer dizer que funcionou a chamada de atenção. Até hoje, temos 81% de contatos validados. Vemos também, no nível das organizações, que cada organização tem um contato de abuso, mas o que pode acontecer também é que o contato de abuso seja... O que o contato seja? Contato de abuso de duas organizações. Então, o que vemos aqui é o comportamento da validação do contato de abuso em cada organização? É praticamente... É bem similar, mas as quantidades são menores, porque um contato de abuso pode ser de duas organizações diferentes. Vamos ver sobre os recursos com um contato de abuso não validado. Quais são esses recursos? Vemos que uma organização pode ter recursos diferentes. Também pode ser IPv6, IPv4 ou ASN. Então, da quantidade de recursos que têm um contato de abuso não validado, vemos que 80% são ASN, sistemas autônomos, 67% são de IPv6 e 68% têm IPv4. Agora, em relação aos IPs, estamos falando que temos uma quantidade de organizações que não validaram contato de abuso. A ideia aqui é ver quantos IPs essas organizações têm, essas organizações que ainda não validaram o contato de abuso. Ao dia de hoje, temos 11 milhões de endereços IPv4 que têm o contato de abuso sem a validação, parece um número grande, mas a boa notícia é que de 185 milhões de endereços IPv4 que foram alocados pelo LACNIC, 93,9%, quase 94% de todos esses endereços IPv4 já foram validados. Estes 6% que restam aqui é o que falta validar. Desses 6%, 5,7% estão concentrados em 25 organizações. Então, dos 11 milhões de endereços IPv4 com contato de abuso sem validar, 10 milhões, ou seja, a grande maioria, está concentrada em 25 organizações. é apenas 5,7%. O resto seria 0,4% em 363 organizações. Então, embora sejam muitos endereços IPs, a gestão para validar a maioria dos IPs está nas mãos de 25 organizações apenas. Claro que tudo que for implementação de políticas, tanto em nível do LACNIC como dos outros NIRS, aqui as informações sobre o registro BR. Vemos também o comportamento, vemos os contatos de abuso validados. Houve um aumento nessa percentagem. Atualmente, estamos em 76,6%, quase 77% de organizações com contatos validados. Em IAR, no México, também chegou-se a 69% de organizações com contatos validados. Então, embora tenhamos ainda ação pela frente, vemos que bem mais que a metade já está validada. Eu gostaria de colaborar com as organizações que ainda não validaram seus contatos de abuso, ou seu contato de abuso, contando o que devem fazer. Se hoje vocês entram em LACNIC, vão ver no seu perfil, vocês vão ver que aparecem contatos não validados. se fizerem clique, vão ser levados diretamente ao seu perfil, ou podem entrar diretamente ao seu perfil, como quiserem. Em seu perfil, há duas opções. A primeira delas é que é mais fácil enviar um e-mail de validação de conta. Vocês clicam nesse botão e entram aqui. Vocês vão receber um e-mail com este link. Clicam neste link e vão chegar a um MilacNIC page que mostra essas informações. Então, aí vocês podem responder sobre contato de abuso. Vocês podem fazer clique em Lido, aceitar as condições e vai aparecer, então, a notificação de que o seu contato foi validado corretamente. Essa seria uma opção. A segunda opção é clicar em Mudar o e-mail da sua conta. Pode ser que vocês não tenham acesso a esse e-mail, então, vocês podem simplesmente mudar o e-mail associado. Isso, clicando lá, vocês vão chegar a esta tela. Vocês aqui colocam e inserem o e-mail alternativo. Clicam em Agregar. Então, vai aparecer o e-mail aqui e vocês vão ter que fazer os mesmos passos anteriores de reenviar o e-mail de validação porque vai ficar faltando validar essa conta desse novo e-mail. Vocês vão receber um e-mail, vão fazer clicar no link, vocês vão para a página, aceitam as condições e pronto. Vai aparecer como se já estiver, como já estando validado. Vocês podem marcar como primário e já fica tudo solucionado. A ideia, então, como nós dizíamos, é colaborar mantendo uma base de dados, um banco de dados legítimo que seja do uso da comunidade e colaborar também com o cumprimento das políticas da comunidade. Então, seria um resumo da implementação. Ficam atentas às perguntas que vocês quiserem fazer e deixam o e-mail para aqueles que quiserem fazer perguntas depois. Muito obrigada. Muito obrigada, Janina. Alfredo, Gerardo, temos algumas perguntas, alguma pergunta no Q&A para a Janina? Não, não temos nada no Q&A. Temos uma mão levantada do Jordi, não sei se temos tempo. Sim, Jordi, você tem um minuto. Apenas, rapidamente, primeiro de, antes de mais nada, como autor da proposta que tanto me custou que fosse aprovada, parabéns. E eu acho que eu lembro que a mesma proposta que levou, também levou um ano para ser aprovada. Então, chegar em cinco meses com 80% é um recorde maravilhoso. Achamos que ia custar muito mais. A pergunta, na verdade, é, eu vi um vídeo que me surpreendeu e eu não entendi. Eu acho que eu enviei um e-mail, ou não sei se eu mandei, afinal. Eu perguntava aqui, parecia que eu tinha que escrever a outro e-mail para validar o contato de abuso. Eu não entendi muito bem isso e não me fecha com a apresentação que você fez agora. Mas o vídeo diz, basicamente, isso que para validar o contato de abuso é preciso enviar um e-mail a tal lugar. Não sei o que você viu, Jordi. Eu te mando, eu te mando por e-mail. Sim, sim, eu mando porque eu não entendi. É o estranho, porque esse vídeo, em geral, nós mandamos o vídeo e as consultas mostram que fica tudo bem claro. As explicações foram super claras. Mas pode me mandar especificamente esse. não, eu vou esperar que o assunto seja apresentado, porque realmente eu não entendi. Muito obrigada. De nada. Muito bem. Temos alguma outra pergunta pelo painel de Q&A? Não. Esperamos uns segundos para que vocês, para ver se aparece alguma. muito bem. Já não temos mais perguntas, então eu agradeço a você, Janina. Muito obrigada pela sua excelente apresentação. Agora sim, chegamos ao final da jornada do dia de hoje. Quero agradecer a todos por sua participação. Nos encontramos amanhã a partir das 14 horas do UTC. Amanhã começaremos as apresentações do LACNOG e também teremos um evento social chamado Intro Show. Lembrem de registrar-se. Amanhã vamos enviar-lhes todos os detalhes para que vocês possam participar do evento social. Descansem, agora sim me despeço. Nos encontramos amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.